Arrumei uma mulher A paixão da minha vida Fazia tudo pra ela De tudo que ela queria Dei presente, um carrão Joias, bolsa e um cartão O que foi que ela me fez Fugiu com o regadão Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beberia Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beberia Que mulher bandida é essa aí, meu irmão Arrumei uma mulher A paixão da minha vida Fazia tudo pra ela De tudo que ela queria Dei presente, um carrão Joias, bolsa e um carrão Joias, bolsa e um cartão O que foi que ela me fez Fugiu com o regadão Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beberia Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beberia E o negócio bom Continua, velho É swingado Tá estourado Alô, gatinha Alô, gatinha Hoje eu quero dançar com você Ralçou no swinga dos garotos E chama ela assim pra mim, meu irmão Alô, gatinha 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 Quero ver supor, hoje eu tomei, uma tomei, dois tomei, três Hoje eu to de fogo, eu vou tomar mais uma vez Essa arelina, tá me dando bola, olha dela de longe como ela é bola Eu vou mandar o meu amigo para dar um toque nela Enquanto isso, vou me pingar na goela Vai chama, chama, vai chama ela aqui Vai chama, chama, vai chama aqui pra mim Vai chama, chama, eu vou dançar um forrão Olha, eu quero ver supor, vai chama, chama, vai chama ela aqui Vai chama, chama, vai chama aqui pra mim Vai chama, chama, eu vou dançar um forrão Olha, eu quero ver supor Essa é pra as gatinhas mexer Vou chamar, chama, vou chamar ela aqui Vou chamar, chama, vou chamar aqui pra mim Vou chamar, chama, eu vou dançar um forrão Vou chamar, vou chamar, vou chamar, eu vou dançar um forrão Vou chamar, vou chamar, eu vou dançar um forrão Vou chamar, vou chamar, eu vou dançar um forrão Vou chamar, eu vou dançar um forrão Hoje eu tomei uma, tomei, dois tomei, três Hoje eu to de fogo, eu vou tomar mais uma vez Essa arelina, tá me dando bola, olha dela de longe como ela é bola Eu vou mandar o meu amigo para dar um toque nela Enquanto isso, tomei, dois 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 to Forró, show em gado dos garotos Negócio bom, negócio bom Comprei meu carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Doente tá chiando, corneta falando alto O grave tá batendo, é nóis na pista do ligado Whisky, rede, burro e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parada Mulherada vai chegando, vai curtindo de montão Gritando a noite inteira, dizendo negócio bom Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Comprei meu carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Eita tá chiando, corneta falando alto O grave tá batendo, é nóis na pista do ligado Whisky, rede, burro e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parada Mulherada vai chegando, vai curtindo de montão Gritando a noite inteira, dizendo negócio bom Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Essa é pra galera balançar, mano É sucesso novo assim, ó Fiz a dançar na copa, posição do cachorrinho Mulherada soca, soca, depois vai no cavalinho Na posição da rama, roubo mal fresca, é uma peça Agora as meninas saltam que nem perereco Pula, 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 salta, salta, depois cai, pera, meta Vai, quica, perereca, vai, quica, perereco Pula, pula, soca, soca, depois cai, pera, meta Vai, quica, perereca, vai, quica, perereca E as meninas vai quicando igual perereca assim ó Pisa dançar na copa, posição do cachorrinho Mulherata, soca, soca, depois vai no cavalinho Na posição da rama, rouba o mal frescão a peça Agora as meninas saltam que nem perereca Pula, pula, salta, salta, depois cai, pera Vai quicar perereca, vai quicar perereca Pula, pula, soca, soca, depois cai, pera Vai quicar perereca, vai quicar perereca Pula, pula, salta, salta, depois cai, pera Vai quicar perereca, vai quicar perereca Pula, pula, soca, soca, depois cai, pera Vai quicar perereca, vai quicar perereca EPS Estúdio gravando ao Rio Essa é pra tocar em todos os paredões E é sucesso em todo o Brasil Forró, swinga dos garotos, senhor Chega aí, Joe! Vamos sair com a galera Na periferia da quebrada da favela negro Drama estilo moleque do imoral A tina tá em cima e a galera paga pau Chega aí, Joe! Vamos sair com a galera Na periferia da quebrada da favela negro Drama estilo moleque do imoral A tina tá em cima e a galera paga pau Se liga, meu truco, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheiro de mulher De carro em porta, do hip-hop, banca não A mulherada tá no sangue, ao som do batidão A noite tá rolando e a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido, curtindo quase menina A noite tá rolando e a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido, curtindo quase menina Se liga, mané, o som tá comandando Os paredão de som, ela se vê que tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo forró Os paredão de som, os garotos é melhor Se liga, mané, o som tá comandando Os paredão de som, ela se vê que tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo forró Os paredão de som, os garotos é melhor Aqui é BPS, estúdio, gravando ao vivo, meu velho Negócio bom! Vai, trem! Vem comigo, senhor! Chega aí, Joe! Vamos sair com a galera Na piriferia, na quebrada da favela, negro, drama, estilo, moleque, doido, moral A tina tá em cima e a galera paga pau Chega aí, Joe! Vamos sair com a galera Na piriferia, na quebrada da favela, negro, drama, estilo, moleque, doido, moral A tina tá em cima e a galera paga pau Se liga, meu truco, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando Tá cheiro de mulher De carro e ponta Do hip-hop Bancadão A mulherada tá doçando Ao som do batidão A noite tá rolando E a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido Curtindo quase menina A noite tá rolando E a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido Curtindo quase menina Se liga, mané Meu som tá comandando Os paredão de som Ela, seu dedo, tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo forró Os paredão de som, os garotos é melhor Se liga, mané Meu som tá comandando Dos paredão de som Ela, seu dedo, tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo forró Dos paredão de som, os garotos é melhor Música 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 Ao sol e o do swing a dos garoto meu véi Bora balançar BPS estúdio gravando ao vivo Ela toma um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca E até o chão, com o dedo na boca Ela pega um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca Vai até o chão, com o dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico bebão Que solinho é esse, meu irmão? E pode balançar Ela toma um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca Vai até o chão, com o dedo na boca Ela pega um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca Vai até o chão, com o dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Negócio bom! Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o teu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede meia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede meia Falando de amor Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede meia Mas o meu coração Mas o meu coração não consegue entender Ele bate descompassado numa arrede meia Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede meia Ele bate descompassado numa arrede meia Eu sei que você promete Obrigado.